Oi gente, tudo bem? Semana já começou e aqui estamos nós mais uma vez, prontos para compartilhar com você a nossa semana de mensagens maravilhosas preparada com carinho pra você onde você estiver. Nossa mensagem de hoje tem o título Foi em março Escuta aí As ruas estavam vazias As lojas fechadas As pessoas não podiam sair Mas a primavera não sabia E as flores começaram a florescer O sol estava azul e as andorinhas iam chegar em breve O céu estava azul, amanhã chegava mais cedo Tudo isso foi em março de 2020 Os jovens tinham que estudar online e encontrar ocupações em casa As pessoas não podiam fazer compras nem ir ao cabeleireiro Em breve não haveria mais espaço nos hospitais E as pessoas continuavam ficando doentes Mas a primavera não sabia A hora de ir ao jardim estava chegando A relva ficava verde Isso foi em março de 2020 As pessoas foram colocadas em contenção Para proteger avós, famílias e crianças Chega de reuniões Nem refeições Festas com as famílias O medo se tornou real e os dias eram parecidos Mas a primavera não sabia As macieiras, cerejeiras e outras E outras árvores e flores floresceram As flores cresceram As pessoas começaram a ler A brincar com a família Cantando na varanda e convidando os vizinhos para fazer o mesmo Aprenderam uma nova língua A serem solidários e se concentrarem em outros valores As pessoas perceberam a importância da saúde O sofrimento deste mundo que parou Da economia que caiu Mas a primavera não sabia As flores deixaram seu lugar para as frutas Os pássaros fizeram ninhos As andorinhas chegaram Então o dia da libertação chegou As pessoas souberam pela TV Que o vírus tinha perdido a batalha As pessoas saiam para a rua Cantavam, choravam, beijavam seus vizinhos Sem máscaras e nem luvas E foi aí que o verão chegou Porque a primavera não sabia Ela continuou lá Apesar de tudo Apesar do vírus, do medo da morte Porque a primavera não sabia Ela ensinou as pessoas o poder da vida Vai ficar tudo bem Proteja-se E você vai aproveitar a vida Compreendi que viver é ser livre Que ter amigos é necessário Que lutar é manter-se vivo Que para ser feliz basta querer Aprendi que o tempo cura Que as mágoas passam Que as decepções não matam Que hoje é reflexo de ontem Compreendi que podemos chorar Sem derramar lágrimas Que os verdadeiros amigos engrandecem Aprendi que sonhar não é fantasiar Que para sorrir tem que fazer alguém sorrir Que a beleza não está no que vemos E sim no que sentimos Que o valor está na força da conquista Compreendi que as palavras têm força Que fazer é melhor que falar Que olhar não mente Que viver é aprender com os erros Aprendi que tudo depende da vontade Que o melhor é ser nós mesmos E que o segredo da vida é viver Foi em março Em março de 2020 Que o mundo mudou E a vida passou a se tornar Bem melhor Porque voltamos Voltamos a ser seres humanos Ou ao menos é isso que eu espero Que toda essa lição Que todo esse tempo ruim Traga para as nossas vidas Acredito eu Que assim como você também torce Para que tudo mude Tudo volte à normalidade Mas que o ser humano Seja também melhor Esta é a nossa reflexão de hoje O texto foi enviado pela minha amiga Márcia Cristina de Porto Feliz, São Paulo O autor é desconhecido Mas é uma bela reflexão Para os nossos dias atuais Deus abençoe você onde você estiver E fique à vontade para curtir, comentar E compartilhar as nossas mensagens Aproveito também e convido você A se inscrever em nosso canal E fazer parte da nossa corrente do bem Eu conto com você Beijo grande no seu coração Aquele abraço apertado E carinhoso E Deus esteja presente com você Não esqueça, hein? Lave as mãos Se proteja Cuide-se A vida segue E a vida segue E a vida segue Para as mãos E a vida segue E a vida segue Legenda Adriana Zanotto